Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo, beleza? E se você não deixar o like no vídeo agora, se inscrever no canal e ativar o sininho, você vai acabar que nem eu e esse meu amigo aqui, galerinha. Então, meu, deixa o like se você não quer virar um Goblin como eu. Então, meu, se você não deixar o like no vídeo agora, você vai virar um Goblin e uma coisa muito ruim vai acontecer com você. Então, se você não quer virar, deixa o botão aí no like e se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então, comenta aí, Wolf, eu deixei o like porque eu não quero virar um Goblin. Ai, meu Deus do céu, quem não deixar o like vai virar Goblin, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Então, galera, eu espero que vocês tenham se salvado porque, meu, a vida de um Goblin é muito difícil. Ai, meu Deus, por que eu não fui deixar o like naquele vídeo? Ai, então fiquem com o vídeo, ai, deixem o like. Acesse www.yogmaster.com.br para garantir a sua. Lembrando que é uma edição limitada, então se acabar, acabou. E também usando o meu cupom de desconto, Wolf10, vocês têm 10% de desconto. Tá esperando o quê? Corre www.yogmaster.com.br. Agora, fiquem com o vídeo. Ah, hoje é um dia muito feliz. Eu tirei 10 na prova de matemática e eu também comprei doce para o meu irmãozinho. Nossa, hoje nada vai dar errado. Ai, meu Deus do céu, eu vou chegar em casa, eu vou dar o doce para o meu irmãozinho. E vou falar para o meu pai que eu tirei 10 na prova. Certeza que ele vai me levar no parque, certeza mesmo. Ah, papai, Fentinho. Fentinho, sabe o que eu comprei para você? O que você comprou para mim? Ah, você comprou um baú para mim. Ah, que legal. Não, 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 não comprei um baú. Eu comprei o seu doce preferido. Ah, Quentin, não quero não, tô jogando. Pera que eu tô no meio de uma partida. Mas, Fentinho, você gosta muito de doce. Pera, eu tô no meio de uma partida, tá me atrapalhando, Alfinho. Não, mas o doce é mais importante que a partida, Fentinho. Jamais, 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 Alfinho, você tá me atrapalhando. Ai, meu Deus, destruiu uma torre minha, passou, eu tenho que virar o jogo. Não, Fentinho, esse é o doce preferido, eu vou comer ele? Tá, pode comer, vai, príncipe. Você recusou doce? Não, isso não é possível, isso não é possível. Beleza, o Fentinho não quis doce. Eu vou falar para o meu pai que eu tirei 10 na prova. Aí sim eu vou ficar feliz, porque senão ele só vai ficar nesse celular também, né? Papai! Oi, oi, oi. Papai, adivinha só, papai. Eu tirei 10 na prova de matemática. Pai, joga, joga o gigante, pai, o gigante, eles vão nos derrotar. Pera, 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 que tá no rush, tá na hora do duas vezes mais. Eu tirei 10 na prova de matemática, aquela que eu te falei que era mó difícil pra mim. Que legal, filho, muito bem. Ah, vai lá. Ah, o nenhum dos dois me dá atenção. Ah, Fentinho, me dá atenção. Ah, ganhei, vou mandar carinha feliz pro cara. Nossa, a P.E.K.A. foi muito boa, rapaz. Você jogou muito bem, vamos pra outra partida. Não, 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 me dê atenção. Bora, bora. Fentinho, o seu doce. Estamos quase subindo de arena. Não quero, não quero, filho. Nós estamos quase na arena 5. Ah, você tá falando que o doce é mais importante que eu. Não, o doce não, Clash Royale. Ah, eu vou pro meu quarto. Você só liga pra esse Clash Royale, Clash Royale. Que que esse jogo tem demais? Pai, usa qualquer, mata, mata a horda dele. Calma, eu tenho que usar mais os Goblins. Você sabe que meu baralho de Goblin. Ah, eu vou pro meu quarto. Só você me entende, galinha. Ah, meu pai e meu irmão já fiquem nesse Clash Royale. Eu vou dormir. Ah, eu queria estar nesse mundo desse Clash Royale. Pelo menos assim eu ia saber porquê que eles gostam tanto desse jogo. E assim eu poderia falar com eles. Ah, eu vou dormir. Nossa. Ai, meu Deus, que sonho. Nossa. Onde que eu tô? Que lugar estranho é esse? Não, 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 não. Eu tô sonhando com aquele Clash Royale. Não, não. Droga, 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 droga. Não deixa eles vim, entendeu? Não deixa eles vim. Toca, 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 toca. Essas vozes... Ah, 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 ah. Não, 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 não. Pera. Por que o Goblin tem a voz do meu irmão? E por que o Bárbaro tem a voz do meu pai? Ah, toma isso. Ah, peraí. Eu escutei essa voz. Ah, é você mesmo? Por que você tem a voz do meu pai? Me ajuda, pai. Peraí, tô ajudando. Ventinho. Ah, será que é uma carta nova isso aí? Ah, o que é isso? Eu acho que é uma carta nova, pai. Ventinho e meu pai... Não, não, não. Eu tô ficando louco. Acorda, acorda, acorda logo. Acorda logo. Eu tô sonhando, eu tô sonhando, eu tô sonhando. Sorte que a minha carta é totalmente upada. Toma, toma. Ah, vai, pai. Relaxa, relaxa. O Alfinho? Ventinho, é você? Pai, pai, pai. É o Alfinho, pai. Como assim ele é o Alfinho? Eu vou ajudar meu pai, não. Não pode ser ele ter a voz do meu pai. Eu vou ajudar ele, eu vou jogar esse cara. Peraí, que história é essa? Por que vocês estão dentro desse jogo, pai e Ventinho? Como é que você entrou aqui? Ah, eu entrei aqui porque vocês não me davam atenção. Então, eu falei, quero estar no mundo do Clash Royce pra vocês me darem atenção. Então, ai. Filho, você não devia estar aqui. Você está preso junto com a gente, então. Sim, por isso que a gente era tão viciado nesse jogo. Vocês estão, não, peraí, vem aqui, vocês dois. Nós não podemos parar, Alfinho, eles vão destruir nossas torres. Vocês estão presos nesse jogo? Alfinho, quando você estava lá fora, você conseguiu falar com a gente? Não, eu só falava, ah, estou jogando Clash Royale. Vai, acerta a torre. Vai, vou lançar minha Valkyria. Vocês só falavam isso. Eu comprei seu doce, Ventinho. E você nem ligou pro seu doce. Doce? A gente já está há mais de dois meses aqui. Eu nem lembrava mais do seu rosto direito, filho. Eu estou menino, pai. Ah, Alfinho, que saudade de você. Então, mas por que vocês não saíram? Era só sair do jogo, era só quem está no jogo. Não dá, não dá. Tem uma força. Esse aqui, não sei se você sabe, mas a gente entrou numa partida onde existe um competidor que não deixa a gente sair. E esse competidor é muito forte. Olha lá quantos bichos ele tem. Meu Deus. Ele não deixa a gente... Tipo, tudo bem, ele não está atacando a gente, né? É tipo um desafio. Ou a gente destrói ou a gente fica aqui pra sempre. Ah, então eu vou tirar vocês daqui. Venham aqui. Por que vocês não jogaram as suas cartas? Vocês são bestas? Eu não joguei, mas ele tem muito elixir. Ele tem a torre de elixir extra. Ah, não. É, então. Ah, não. Esses caras vão se ver comigo. Eles se meteram com o cara errado. Vamos lá, Ventinho. Agora eu vou com vocês. Vamos lá. Eu vou com vocês derrotar esses caras. Olha o do ataque. Meu Deus, ele tem um gigante. Ele tem um gigante. Cuidado, gente. Já coloquei o meu golem. Vai, golem. Isso muito bem. Vai, golem. A gente nunca conseguiu derrotar. Faz tempo que a gente está aqui já. Meu Deus. Vai, vamos com força total. Vocês nunca chegaram perto do rei dele? Meu Deus. Não. Nunca. Não dá. Ele é poderoso demais. Meu Deus. Ele ativou a destruição do cenário. Ele nunca teria feito isso à toa. Meu Deus. Ele está com medo. Ah, meu Deus. Vai, ovinho. Usar todas as suas cartas. Eu vou usar. Eu vou usar todas. 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 Todas mesmo. Calma. Deixa eu pensar. Eu tenho que pensar. Onde eu posso jogar? Onde é mais seguro jogar? Ali tem um gigante. Ali tem... Calma, 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 calma. Vou derrotar esses bárbaros. Ah, onde é mais inteligente jogar? Ah, deixa eu ver. Ah, eu vou atacar com tudo vocês agora. Vocês não vão fazer isso com meu pai e com meu irmãozinho. Eles estão destruindo o mapa, papai. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ele ativou a destruição do mapa. Ah, tem um gigante ali. Tem um gigante ali. Não, vocês não vão... Ele colocou mais. Ele colocou mais. Ele expandiu o elixir dele. Ah, tem que derrotar o gigante. Ah. Por que eles tem tanto elixir, papai? Meu Deus do céu. Olha isso. É porque a gente... Eu vou falar a verdade pra você, filho. A gente usou muitas cartas já. Vocês já usaram todos os seus... Ah, meu Deus. E agora? A única coisa que sobrou é seu estoque agora. Pessoal, tem um gigante atacando a torre. Não, não, não. A gente vai ser eliminado pra cima. A gente vai atacar a torre. Meu Deus. Ah, matei. Matei o gigante. Isso. Porra, Fintinho. Muito bom. Ah, eles estão me atacando. Ah, tem mais um. Eles estão me atacando. Ah, ah. Mas vamos te ajudar. Cuidado, Ouvinho. Eu vou colocar um golem aqui. Porra, beleza. Coloca. Beleza. Meu Deus do céu, eles são muitos. Muitos bem, mas eu vou destruir. Coloquei um gigante. Isso, isso, isso. Ah, eu tô destruindo eles. Ah. Eu vou chegar por trás. Eu vou chegar por trás. Boa. Eu vou chegar por trás aqui. Calma. Calma, eu vou destruir. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu, tá muito difícil. Bola de fogo já acabaram também. O primeiro rei deles. Eu vou destruir o primeiro rei deles. Vocês não vão prender o meu pai e o meu irmãozinho aqui pra sempre. Ah. Ah, droga. Ah. Pera, pera, pera que agora você já era. Vai, vai. Calma aí. Ah. Ah. As nossas arqueiras, as nossas arqueiras estão muito fracas. Meu Deus do céu, vocês não param as arqueiras pro nível 2, não? Não, não. Nós não tínhamos dinheiro. Ah. Acabou, acabou. Esse cara tá parecendo gemado, feitinho. Certeza que ele é. Certeza que ele é mesmo. Faz muito tempo que ele não perde uma luta. Ah. E cada vez que ele perde, né, Feitinho? Cada vez que ele perde, ele manda aquele sorrisinho pra gente, né? Sim, eu odeio o sorriso dele. Eu odeio. Ah. Ah, esse maldito, ele não vai destruir o meu pai e nem o meu irmãozinho. Eu tô destruindo o primeiro rei deles. Vem comigo, Feitinho, ajuda. Destrói. Destrói. Ai, deixa eu ir aí. Ai, tem um corredor aqui também, maldito. Eu tô debaixo de água lutando contra ele. Ah, não, 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 não. Eu tô chegando aí. Caramba, a gente tá quase conseguindo o vento. Tá mesmo, pai. Tô indo ajudar o vinho, o vinho. Vai, vem, vem. Calma, você é um goblin. Vai, atira nele com o arco. Vai, não chega de futuro, você é. Ah, eu tô segurando ele, já tá com o rei. Eu acertei um golpe no rei. Acertou, porra, papai. Vai, vai, vamos. Beleza, eu destruí o rei dele. Destruí o rei dele. Já foi o rei. Papai, tamo ganhando por uma torre, João. Ah, o rei dele caiu. Aproveita. Aproveita, meu Deus do céu. Esse párbaro, esse párbaro também não vai ser destruído. Ah, seu maldito, você não vai ganhar do meu pai e do meu irmãozinho. Meu Deus do céu, a nossa rota é de boa, Feitinho. Tá tudo tranquilo também, papai. Vai, 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 vai. Tô segurando aqueles. Ai, meu Deus. Papai, você tem uma espada pra me dar, que você é um bárbaro. Pera, pera, pera. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho uma aqui, só que ela foi utilizada na minha primeira batalha. Eu nunca mais utilizei ela. Vai, pega ela. Beleza. Ah, eu tenho que pegar ela. Beleza, beleza. Quando a minha acabar, eu vou utilizar ela. Eu vou utilizar muito ela. Eu vou honrar a espada do meu pai. Ah, esse bárbaro, ele é forte. Ele é forte. Ai, eu vou utilizar a minha outra espada. Aqui, o rei tá no chão. O ovinho ataca ele. Aproveita que você tá com a espada e eu pego esse cara aqui. Tá, vou colocar um outro bárbaro ali. Cadê o rei? Nossa, ele tá ali mesmo. Ele tá ali mesmo. Tá, agora você já é. O rei dele. O rei dele. Eu vou destruir. Eu vou destruir. Deixa eu destruir. Eu destruí esse aqui. Será que acabou os monstros dele? Será que o rei dele tá acabando? Sim, eu tô segurando o bárbaro dele aqui. Matei o bárbaro. Peça o rei. Eu peguei o rei dele, Feitinho. Feitinho, a gente derrotou ele. A gente ganhou. Será que vocês vão voltar ao normal agora? Pera, que iluminação é essa? Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Calma. Eu tô em caja. Eu tô em caja. Feitinho. Eu vou te ouvir. Eu tô aqui no quarto. Eu não quero. mais esse celular. Eu não quero. Feitinho, você tá bem. Você tá bem. Você era um goblin. Como faz? Eu tô triste. Ai, meu Deus. Eu só não acredito que eu fiquei tanto tempo lutando contra aquele cara. Você era um goblin, Feitinho. Nossa, mas ainda bem que a gente não morreu. Ainda bem que a gente não perdeu a nossa torre. Eu vou tacar fogo nesse celular. Pronto, aqui. Feitinho. Ah, beleza. E papai? Papai não voltou, acho que não, hein? Papai, eu acho que ele deve estar dormindo. Eita, não. Se vai parar o fogo aqui. Papai, será que ele dormiu? Meu Deus, sim, sim. Meu Deus. Pronto, paguei. Ah, beleza. Feitinho, agora tem uma coisa que vai te animar. O que que pode me animar? Eu tô triste. Eu lutei e quase perdemos. Mas ganhou. Ainda bem, né? Imagina se a gente tivesse perdido. Tivesse perdido as torres. Cassepejo lá pra sempre. Nossa, mas eu comprei uma coisa que você vai gostar muito. Só que você não quis a última vez que eu vim aqui. O que que é? Hum, é os meus doces. Me dá, me dá, me dá. Não, não, não. Me dá esse quijunvinho. Não, é o meu doce.